E aí família, economizou sem corto, ó. Ah, que nojeira. Vamos economizar, família. Chega da chega, família. Tô aqui na internet procurando um clareador dental, que meu dente tá meio amarelo, ó. Hum, amarelo. Aí tá escrito aqui, carvão ativado, 100% natural. Olha o valor disso. Vem se vocês conseguem ver. Deixa eu ver. Passar pra vocês aqui. Deixa eu dar um zoom ali. Dá um zoom, dá um zoom, dá um zoom. Opa, tá aí na minha boca, não. Tá errado ali. Olha isso. Que nada. Vou pagar isso num carvão. Sabe o que eu vou fazer? Tem uma churrascaria ali. Ali na Avenida Nova York, ali no Tinga. Eu vou lá pedir pra eles um carvão. Vou pagar não, galera. Vou pagar não. Fica olhando. Vamos pra cima do carvão. Tá de brincadeira? Sem conta. 60 reais. 60 reais. 60 reais. Cheguei aqui, família. Vou lá buscar o carvão pra nós. Não, de compra não, mas eu quero um emprestado, ou dado, na verdade. Eu não vou te devolver esse carvão, não. Olha lá, nosso Robertinho. Eu quero um carvão aqui, cara. Eu vou buscar esse carvão. Vou pegar um pequenininho pra me levar no carro, pra no... Ah, você ia fazer... Ah, achei que você ia fazer um churrasco. Não, é só pra... É, é só pra ele fazer uma... É, é só pra ele fazer uma... É, é só pra ele fazer uma... Pessoal, tava indo embora aqui, mas... Já peguei o carvão, tá aqui na mão. Mas eu acho que eu vou comer primeiro, galera. Olha isso aqui que tem aqui hoje. Olha isso. Dá pra resistir? Não dá, né? Então, daqui a pouco nós continuamos. Nosso clareamento. Então, família. Acabei de voltar de lá. Trouxe um carvão aqui. E me deu de graça. E economizei 59 reais. Se liga. Vamos economizar, família. Vamos economizar. Vamos economizar. Agora vamos usar ele lá. Vem comigo, vem comer. Então, eu tô tentando passar ele aqui. Mas não tá não. Eu vou esmagar ele um pouquinho lá. Calma aí. Eu vou esmagar ele. Carbão, 100% natural, é isso aqui que é 100% natural, valeu! Opa, cai um pouquinho aqui, vou colocar no gatinho, só desligue a cadeira, vou jogar sem tanto no negócio desse, tá ficando preto aqui? Ah tá, que nojeira, será que dançado família, ó, precisa escovar bastante, tá usando lá, tem que, aí família, que eu não me deixei em conto, ó, faz muita sujeira só, faz muita sujeira só, mas que eu não me deixei em conto. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olá família, sou o Johnny do canal, melhores indicações, sejam bem vindos e hoje é isso aí ó, depois dessa experiência horrível que eu tive, deixa eu virar aqui, o negócio que tá bem ruim, depois dessa experiência horrível que eu tive, o negócio não sai dos dentes ó, ó, o carvão não sai dos dentes de jeito nenhum ó, não ficou branco nada, ó, o que é isso aqui, tá vendo? Acabou com meus dentes família, ó, ó, carvão pela boca toda, hum, era melhor ter comprado, cem reais, sei não, tem um de sessenta reais aqui ó, tá que pariu, o que que eu vou fazer? Agora eu tenho que limpar a casa toda, o que é isso? Se a minha mulher chegar e ver isso aqui destruído, minha boca assim, vai me matar, ferrou, família, vou limpar a casa aqui antes que minha mulher chegue e eu apanhe, tá bom? Isso aqui é ruim, não usa não, é melhor apagar, que é um negócio que funciona, que é testado, do que isso aqui, cara, isso aqui não funciona não, se quiser comprar um desse aqui, família, bom, site original, vou deixar o link aqui embaixo pra vocês, abraço, beijo, melhoria de vida sempre! Vou fazer minha compra agora, pra ver se tira isso daqui do dente, olha aqui, cocô, tá bom, família, vou tirar aqui, e vou limpar a casa, é nóis, melhoria de vida sempre, beijo! Era melhor ter comprado, né? Olha isso, como é que eu vou fazer pra tirar isso aqui agora? Hã? Olha isso, cara, que rei, que rei, que rei, não sai de jeito nenhum, mano. Família, não ficou nada branco isso aqui, carvão, não funciona no dente, esse carvão aqui não funciona não, é tudo farsa, isso aqui é farsa, família, farsa, farsa, isso aqui é farsa, Tá, não deixa ser enganado, hein, isso aqui é farsa, família, tentei fazer essa cagada aqui, e ó, é nóis no dente, estragou tudo, tá bom?